Gente, a pressão tá gigante. Bolsominions, bolsominions arrependidos e isentões da resistência isencionista querem porque querem que eu esqueça o governo passado e comece a criticar o novo. Eu vou tentar gravar meu vídeo definitivo sobre o tema, espero ser claro bastante. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e comente sempre. Seu comentário é uma forma de dialogar comigo e com quem assiste o vídeo. Eu passei quatro anos falando sobre o quanto eu me arrependia de não ter ido às urnas em 2018. Passei quatro anos falando sobre o quanto eu fui estúpido ou no mínimo arrogante dizendo nenhum dos dois serve pra mim, sabe, uma escolha difícil. Não é que eu aprendi política depois de velho, nada disso. Muito menos desaprendi jornalismo, que pressupõe imparcialidade. O que aconteceu é que o mundo mudou, o mundo à nossa volta mudou drasticamente. Eu juro que eu vou tentar não falar que é por culpa das mídias digitais, porque quem me acompanha tá cansado de ouvir isso. Mas vamos colocar assim, as pessoas estão mais conectadas. E estando mais conectadas, elas estão seguindo a tendência natural humana de se juntar em tribos de afinidade. E mais, elas têm um poder de mobilização muito maior pra fazer sua vontade prevalecer usando ferramentas tecnológicas. Eu sei nada, até aqui é novo, mas entendo o seguinte. No momento em que eu gravo esse vídeo, gente ligada ao bolsonarismo, que na minha opinião pessoal foi a pior coisa que aconteceu na história recente desse país, continua ativa nas mídias digitais com um único propósito. Preparar terreno pra que essa corrente política volte ao governo em 2026. Eles estão em plena ação e estão no direito legítimo e democrático deles. Bolsonaro, creio eu, se o Brasil for por um caminho menos distópico do que eu imagino, não vai voltar pessoalmente ao poder. Mas sendo ele ou outro que pensa igual, se o grupo dele voltar, se o eleitorado dele prevalecer, aquilo que eu temia e lutei contra, tão logo eu percebi o perigo, vai voltar e vai se consolidar. Eu tô falando de pautas, de visão do mundo. Eu não sou um órgão de imprensa. Eu não vendo assinatura e nem anúncio. Eu sou um cidadão com o meu canal em mídia digital. Essa mídia digital chamada YouTube, compartilhando as minhas ideias, tentando, dentro da minha percepção, tornar esse país melhor. E faço isso, errado ou não, com a melhor das intenções. Eu vou dar um exemplo do tipo de cobrança que me fazem com o caso de ontem. O cartunista André Guedes, por quem eu nutro respeito e com quem eu tenho uma relação online muito saudável, nunca tretei, cobrou os jornais pela falta de cobertura dos gastos do Lula em cartão corporativo. O staff do Lula gastou 12 milhões em 4 meses. Tá no portal Transparência. Veio um seguidor lá no Twitter e marcou a minha arroba com uma postagem irônica, dizendo, O arroba Maurício Ricardo tá atento a esse tema. É ironia porque eu não toquei no assunto dos cartões corporativos do Lula e ele sabe disso. Agora, é aqui que entra a questão. Sabe por que eu não toquei no assunto? Justamente porque já tem zilhões de pessoas, antipetistas apenas, ou da extrema direita, criticando os gastos do Lula. E mais, eu procurei no Google e vi que o UOL, a Veja, o Tempo, que são órgãos de imprensa com assinantes e anunciantes, a quem eles devem imparcialidade, já deram a notícia. Tá lá. E imagino que a notícia deva estar bombando nos grupos fechados de extrema direita. Mas eu sei que cobrar respeito ao dinheiro público não tem lado. Deve ser uma obrigação de todo cidadão, não só da imprensa. E sei que muita gente que anulou o voto ano passado, como eu fiz em 2018, espera que um tema como gasto de cartão corporativo, que foi tão criticado no governo Bolsonaro, claro, governo esse que gastou 72 milhões ao longo de quatro anos, seja também pauta no governo Lula. E eu também acho que tem que ser pauta na imprensa. Agora, aqui no meu canal, sabe quando eu vou gastar um vídeo inteiro cobrando e falando disso? Quando eu senti que fiz a minha parte pra, em primeiro lugar, botar na cadeia os maus perdedores, os aspirantes a ditadores, os amantes da ditadura, que tentaram dar um golpe de Estado nesse país, essa é a minha meta número um, por uma razão cristalina, sobre uma ditadura, eu não posso abrir minha boca pra criticar governo algum, o que nos leva a uma segunda questão correlata, pros isentões e bolsonaristas, eu sou hipócrita, porque já vivemos sob censura com o Xandão, prendendo quem fala mal do STF. Com esses, eu já não posso discutir, porque não é um fato, é uma interpretação, e uma interpretação de um tema complexo. No meu entender, Xandão mandou prender, ou calou com canetada em rede social, dois tipos de pessoa, aquelas que ameaçavam explicitamente, com palavras, a democracia, que é um crime grave, e as que ameaçavam agredir os ministros do Supremo Tribunal, com o mesmo objetivo que acabar com a democracia. Caso do Daniel Silveira, e do maluco do Roberto Jefferson. Agora sim, me incomoda profundamente, que isso fique na mão do Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo. As instituições teriam que agir, mas não agiram. Continuo achando, por isso friso, que censura gratuita, é o que fazem as plataformas de mídias digitais, que limitam os temas, sobre os quais você pode falar, que tiram vídeos do ar, dizendo que eles feriram as regras da comunidade, muitas vezes sem uma explicação clara, e que, por último, mas não menos importante, diminuem o acesso das pessoas a um vídeo, ou divulgam outro, de acordo com o seu interesse corporativo, bilionário, de forma que a gente nunca vai saber que está acontecendo. Porque é secreto. Então, para não ter que passar pano para o Lula, dizendo, por exemplo, que 12 milhões no início de governo, marcado por viagens internacionais, que renderam tratados de cooperação e de recursos, viagens que eu apoio, e acho que são importantes para recuperar a imagem do Brasil, são um dinheiro melhor gasto, que os 23 milhões, que o Bolsonaro gastou de cartão em 2022, seu último ano de governo, fazendo campanha eleitoral irregular, e não trazendo nada de retorno para o país. Está claro? Ainda não? Então, entenda, eu sou contra as pautas da extrema direita, é a minha posição pessoal. Veja que eu continuo a favor da alternância do poder. Acho saudável que grupos com interesses conflitantes se alternem. Mas tem sempre o mais. Não dá para ignorar o processo de radicalização que o mundo está sofrendo. Agora que está todo mundo conectado. Um ambiente onde extremismo e treta geram audiência e engajamento para a plataforma. Por isso ela quer mais extremismo e mais treta. Viramos ratinhos de laboratório, viciados nas gotinhas de rivotril virtual que as redes entregam para a gente. É fácil se perder e é fácil se encontrar também. Se perder no radicalismo burro, ou se encontrar sendo forçado a sair de cima do muro e entender que toda equivalência em política hoje é falsa. Porque se os lados fossem equivalentes, bastaria um partidão único. E um partidão único é exatamente o conceito de ditadura no mundo contemporâneo. É simples, minha amiga e meu amigo que me assistem. Eu respeito muito que você tenha pautas contrárias à minha. Eu tenho amigos pessoais que pensam politicamente muito diferente de mim. Mas aqui eu fui obrigado a abraçar um lado. Eu sei que o governo Lula está patinando no Congresso. Eu sei que o Lula está tendo que intervir no próprio PT, para o PT aceitar o acaboço fiscal, que é muito mais restritivo em termos de controle de gastos do que um governo de esquerda gostaria. Sei que o Lula encontrou um Congresso muito mais hostil e muito mais poderoso do que aquele com quem ele teve que negociar nos dois primeiros mandatos. Então cobrar. Ei, você não ia acabar com o orçamento secreto? Nos primeiros meses do governo, quando ele não aprovou nem o modelo de controle de gastos, só interessa para quem quer que o governo não dê certo. E agora eu vou ser polêmico. É estúpido porque quem paga é o Brasil, mas a oposição tem todo o direito de torcer para o governo dar errado para ela voltar. Só que não é o meu caso. Eu não quero que o Bolsonaro volte. E não quero por ideologia, mas também por outras razões claras. O brasileiro, em média, não viu sua vida melhorar no governo Bolsonaro, não teve ganho real de salário, a fome aumentou, o governo passado não investiu em tecnologia, a economia só foi boa para quem já tinha muito dinheiro. E olhe lá, se quiser culpar a pandemia, o arrombado foi contra a máscara, entupiu o povo de cloroquina e vermicitina, espalhou pânico e fake news em relação à vacina, se posicionou contra a laicidade do Estado, colocando em posições chaves pessoas que têm enorme preconceito religioso contra os não cristãos, fez uma péssima gestão da cultura, negou o racismo e boicotou os órgãos de inclusão, como a Fundação Palmares. Desculpe ser repetitivo, mas, enfim, eu sempre uso essa figura de linguagem. Aqui tem um monte de janelinhas. O algoritmo vai te mostrar sempre mais do que você já gosta. Então, eu sou uma janelinha que respeita muito o modo de viver do outro, mas é uma janelinha que tem um lado. Nossa democracia continua em risco. As cabeças da tentativa de golpe militar estão soltas e o eleitorado que sofreu lavagem cerebral ainda está conspirando, ainda está dizendo, não reconheço esse governo. Fechando, vou criticar o novo governo, sim, mas está longe de ser a minha prioridade. E veja que se eu fosse um passador de pano clássico, eu teria feito um vídeo falando sobre a mudança na precificação da Petrobras, que já fez a gasolina e o diesel terem redução de 12 e poucos por cento. Ou sobre esses recursos ou promessas de recursos que o Lula está trazendo das viagens. E não estou fazendo isso. Não é um canal de propaganda. Não ganho nada deles. E ganho muito pouco dessa plataforma. Continuo aqui denunciando e combatendo os caras que conspiraram contra a saúde pública, contra o meu direito de votar e também o direito do isentão ou do bolsonarista de votar ou não votar, se não quiser. Mas, claro que isso eu realmente não consigo ser. Eu acho que realmente eu vou deixar esse vídeo fixado no post fixado diário, que eu deixo ali com o nome do disco ou com algumas observações, porque ele diz respeito a tudo que eu acredito hoje. Aí, se eu mudar de ideia, eu posso apagar o vídeo, botar em privado. Essa é a vantagem de ter um canal. De não ser um órgão de imprensa que cobra por assinatura e que cobra de anunciantes falando eu sou imparcial, confie em mim. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou deslike seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.